Quem é e como joga o jovem de 21 anos, destaque do time do São Bernardo no Paulistão e que está próximo de se transferir para o Corinthians. Lucas Andrino, executivo do time do São Bernardo confirmou em entrevista recente à ESPN que Christian Barletta, meia atacante do time, está muito bem encaminhado para se transferir para o timão. Canhoto de boa mobilidade e velocidade, Barletta gosta de jogar atacando os espaços pela direita e entrando em diagonais. Vem mostrando capacidade de finalização e boa visão de jogo. Neste Paulista é o principal jogador do time do São Bernardo, que vem fazendo ótima campanha no campeonato. Até aqui Christian acumula 4 gols e 3 assistências no torneio. O jovem jogador tem passagens por empréstimo pelo Bahia Sub-23 e pela Chapecoense, onde jogou regularmente. Até o momento, o Corinthians não se manifestou sobre a transferência. Os valores envolvidos também não foram revelados. E aí o